5 coisas que eu faço todos os dias que me fazem crescer. Fique comigo aqui nos próximos minutos que eu vou falar com você sobre esses segredos da minha vida. Olá querido líder de sucesso, a graça e a paz! Que bom estar com você mais uma vez aqui nesse super canal que foi criado para abençoar sua vida, sua liderança e treinar você a cada dia para que exerça com excelência o ministério chamado que Deus confiou nas suas mãos. Olha, eu vou compartilhar com você hoje sobre essas 5 coisas que eu faço todos os dias que me fazem crescer, mas antes eu quero convidar você para toda segunda-feira você estar junto comigo às 21h30 aqui no canal Liderança de Sucesso. Eu sou fazendo um tempo de mentoria com alguns pastores e líderes do Brasil e eu conto várias outras estratégias de crescimento que eu aplico na minha vida e eu aplico no ministério, viu? Então fique comigo aqui segunda-feira às 21h30 está marcado o nosso tempo de mentoria e de discipulado, viu? O que é que eu faço todo dia que me faz crescer? Olha, eu faço todos os dias. Primeiro, eu tiro um tempo com Deus de qualidade. Eu não abro mão de tirar um tempo com Deus de qualidade todos os dias. E nesse tempo com Deus eu faço três coisas sempre. A primeira delas é eu coloco um fonezinho aqui no ouvido onde eu escuto algumas canções de adoração que aquecem meu coração. Me faz ficar mais quebrantado, me faz ficar mais sensível à voz de Deus. Então eu escuto muito uma canção. A segunda coisa que eu faço é leio um livro específico da Bíblia e alguns capítulos de um livro específico e leio o provérbio do dia. Por exemplo, se hoje é dia 14, eu leio o provérbio 14. Isso eu faço todos os dias no meu tempo com Deus. E a terceira coisa que eu faço no meu tempo com Deus é parar um momento para poder estar falando e orando com Deus. E eu, nesse momento que eu estou orando, eu paro em algumas situações no momento da oração e fico em silêncio para poder ouvir e receber de Deus estratégias. Isso é uma coisa que eu faço todo dia e eu acredito que me faz crescer. Segunda coisa que eu faço todo dia é caminho. Eu normalmente caminho escutando algumas mensagens, caminho escutando audiobooks. São livros que eu leio em papel e eu também, eu escuto esses livros. Acaba reforçando o ensinamento que eu recebo. Todo dia na minha caminhada eu estou ouvindo alguma coisa que me edifica. Faz muito bem para mim e eu acredito que é um dos segredos que me fazem crescer como líder, viu? Essa caminhada ouvindo coisas boas para poder me edificar. Beleza? Terceira coisa que eu faço todo dia é ler um livro. Eu pego ali, às vezes leio um livro todo até o final, às vezes eu pego na estante algum livro que eu já li e eu marquei, escrevi ele todinho ali. Eu quero ver alguma coisa boa para poder me relembrar, para poder aquecer meu coração, me dar estratégias para o dia. Todos os dias eu pego alguma coisinha de um livro para poder ler. E isso, sem sombra de dúvidas, me faz crescer demais, viu? Quarta coisa que eu faço que me faz crescer, eu não tenho dúvida disso, é elogiar pessoas que fazem parte da minha caminhada. São pessoas da minha equipe, são as pessoas da minha família, as pessoas que de alguma maneira fazem parte da minha caminhada. Eu procuro sempre olhar ali e a minha cabeça está, ela doutrinada para isso e alguma coisa que eu vejo, eu dou um elogio. Isso daí me faz bem demais e eu não tenho dúvida de que é um dos grandes segredos que me faz crescer. A quinta dica daquilo que eu faço todos os dias que me faz crescer é que eu busco atualizar, rever e atualizar as minhas estratégias. Eu tenho vários treinamentos que eu dou, eu tenho o treinamento do coach ministerial, eu tenho o treinamento da mentoria ministerial que eu dou todos os meses, eu tenho o treinamento do coach em trainee, e tudo isso eu estou sempre buscando atualizar. Eu estou sempre buscando atualizar as reuniões que eu faço com a minha equipe de líderes na igreja. Nossa, é tremendo quando eu vou aplicar com eles algumas coisas e eles ficam impactados, falam, puxa, que legal. E são sempre coisas que eu estou buscando no período da manhã quando eu estou em casa, no período que eu estou lendo um livro, com o foco de atualizar as estratégias. Eu vejo que muitos líderes estão tentando ter conquistas novas com as estratégias antigas. Não vai dar, você precisa avaliar quais são as estratégias que Deus vai direcionar você para poder aplicar no tempo de hoje. E aí, isso daí eu sei que sem sombra de dúvidas vai te abençoar e te fazer crescer, viu? Eu queria que você colocasse aqui embaixo três coisas, pelo menos, que você faz todos os dias. Eu compartilhei as cinco que eu faço. Diga aqui embaixo, eu quero saber, e isso pode ajudar outras pessoas. Três coisas que você, todos os dias, você faz. Isso vai ajudar a nossa comunidade de líderes, viu? Estou esperando você segunda-feira, nove e meia da noite, para nós termos o nosso tempo de mentoria. Um beijo grande, Deus te abençoe. Você é um líder de muito sucesso! Legenda Adriana Zanotto